a aula de hoje trazendo aqui pra vocês né como já tinha prometido aí é desbloqueio da conta google certo desse aparelho telefone é um multi laser certo modelo dele é um ms 40s bom é já fiz aqui o rádio reset agora a gente vai estar fazendo um desbloqueio da conta google bom então pessoal é o que a gente vai precisar primeiramente tirar o chip tá bom se tiver aí pra dar problema é que acontece vai ter que ter um arquivo pessoal é você pode fazer também pelo cartão de memória que é tá bom aqui ó a entrada se você não tiver o cartão de memória que nem eu você pode tá utilizando o computador e o cabo certo cabo bom e o computador só para ele reconhecer para poder a gente tá passando o arquivo certo aqui é fácil você conecta ele no computador e aqui ele já reconhece de boa tá certo aqui ó a instalação reconhece aqui é o arquivo pessoal eu vou tá deixando aí para download é esse bom remote gsm é é de ponto apk você copia ele vem aqui ó abre aqui você vai abrir o armazenamento dentro dessa parte certo você vai colocar ele tá bom isso se você não tiver o cartão tiver o cartão de memória então já tá aqui dentro a gente vai fazer pessoal tá pegando aqui ó tá tirando esse cabo que eu não vou mais utilizar ele bom então vamos lá é aqui você vai primeiros passos ignora tá sem o chip né você coloca aí para ignorar configurar como novo aqui pessoal nessa parte demora um pouco tá certo você conecta aí no wi-fi ele vai pedir né seu wi-fi você conecta aqui já já tá conectado no wi-fi ó é internet e aqui pessoal nessa tela você clica fica aqui ó ele trava um pouco mas vamos lá onde tem um arroba assim aqui ó você aperta segura no arroba vai aparecer uma engrenagem Zinha tá certo ó tá vendo ó você viu lá engrenagem quando aparecer engrenagem você solta vem aqui ó línguas e quando abrir essa tela você vem com o botão e arrasta de lado ó tá certo é que a gente vai fazer aqui pessoal primeiro a gente vai aqui em segurança tá certo vem aqui ó segurança é aqui você vai aqui ó administradores do dispositivo tá bom e vai desmarcar e vai desmarcar encontre meu dispositivo você desmarca vem aqui ó desativar e aqui você volta em cima tá certo volta aqui só uma vez é a gente vamos logo marcar que essa opção fontes desconhecida tá certo marca aí tá assim aperta em cima pronto deixa eu ver aqui vamos voltar vamos voltar aqui se voltar tudo pessoal não se preocupe tá certo aperta novamente aqui ó o arrozinho e arrasta para engrenagem tá bom deixa eu ver se o celular foca pronto aqui ó e arrasta aqui ó solta aqui ó línguas de lado agora a gente vai aqui em apps tá bom você vem aqui agora agora três pontinho mostrar sistema e a gente vai procurar que gerente do conta Google certo vamos lá na letra G aqui descendo aqui ó gerente de conta Google certo você vai apertar você força parada ok e desativa desativar pronto volta aqui ó em cima agora a gente vai procurar aqui é Google Play Service clica força parada ok desativar e desativar pronto a gente vai voltar vamos voltar aqui pessoal na sete embaixo deixa eu ver aqui pronto melhor aqui em cima você dá um toque aqui em cima página de configuração inicial deixa eu ver aqui a gente agora no meu caso aqui eu vou procurar pelo armazenamento certo aqui ó armazenamento e aqui eu vou colocar para explorar tá certo no seu caso aí se for o cartão de memória você procura o cartão de memória tá bom aqui eu já sei que tá nessa pasta de sim pronto aqui o aplicativo eu vou tá deixando para download você clica para poder fazer a instalação tá certo aguarda um pouco pessoal não se esqueça de tá inscrever no canal tá certo para ajudar deixar aí o seu gostei também compartilhar e é muito importante tá bom muito obrigado desejar agradeço a todos que pessoal clique em concluído e agora a gente vai voltar certo a gente vai voltar de novo aqui no em cima deixa eu ver aqui voltar aqui mesmo e pronto mais uma vez voltando pronto pessoal aqui agora a gente vai em contas tá certo aqui ó contas e adicionar conta você vai escolher aí o google você espera só um segundinho aí para poder aparecer né pronto aqui nessa parte pessoal tem que digitar um e-mail válido tá bom você digitar um e aí a sua senha e digitar o e-mail pessoal clique em avançar aqui você vai digitar a senha tá bom e digitar pronto é só digitar a senha você vai colocar aqui próximo tá bom aqui você concorda guarda um pouco vai dar esse erro tá certo não tem problema clica aqui fora você vem aqui pessoal agora a gente vamos novamente tá bom aqui em apps aqui ó apps que apareceu só um mas tem outro não é isso google play service o gerente conta google você clica aqui você coloca em ativar tá bom volta aqui em cima vem aqui agora mostrar do sistema agora apareceu aqui o gerente da conta google você clica ativa tá bom e agora só voltar tudo que a gente volta tudo lá para o início pronto aqui a gente vem agora configurar como novo conta aqui ó adicionada tá certo agora vem próximo desculpa qualidade de imagem aí pessoal porque que é meio complicado de gravar porque eu só uma mão né e tem que ter paciência dá tudo certo também depende da sua conexão de internet e esse modelo de aparelho é um pouco demorado tá certo pronto pessoal aqui a gente coloca agora não então ignorar é aqui você mais tarde última opção é isso aí pessoal desbloqueio feito com sucesso tá bom aqui pessoal se vocês quiser vocês podem estar redefinindo o telefone novamente tá bom aqui ó deixa eu permitir aqui aqui vocês podem estar ou desinstalando aqui ó vocês vem aqui é vem aqui nessa engrenagemzinha aqui ó vocês podem estar desinstalando o aplicativo que a gente instalou ou então pode estar resetando tá certo vem aqui em apps aqui ó é que você vai procurar na letra r aqui ó remote 1 tá bom você clica em cima dele força parada ok vem aqui ó desinstalar ok é você pode também ó ele já reiniciou você pode também tá removendo a conta tá certo você pode tá removendo a conta google né tem problema não tá certo pessoal então é isso aí vocês podem tá é reiniciando o aparelho né padrão de fábrica lá na configuração ou é para quem preferir pode tá removendo aqui o aplicativo certo e depois também tá tirando o e-mail né se não for o e-mail seu aí se for o e-mail de algum cliente tá bom então você pode estar removendo o e-mail certo você adicionou tá vendo telefone funcionando tudo direitinho tá bom aqui ó em contas você vem aqui em configurações você vem aqui ó você vem aqui ó conta tá certo vai tá aqui o e-mail vem aqui no google e aqui tá o e-mail você clica aqui nesses três pontinhas tá certo e aqui ó é tem que ter um pouco de paciência pessoal que ele trava trava bastante né aqui eu vou cancelar aqui pra fazer fazer de novo três pontinhos tem que eu remover conta você clica aqui e remover conta tá bom pronto então é isso aí agora só voltar já foi removida a conta né fica só esse aviso aqui em cima ó porque tava fazendo aqui uma atualização e precisa do e-mail então é isso aí pessoal deu certo né telefone foi feito aí o desbloqueio tudo certinho né e aqui a gente vai ver agora para finalizar né vamos ver aqui sobre sobre o telefone a gente já tá vendo aqui a versão do android 7 né nível do patch de segurança é 2019 aí tá bom tá voltando tá voltando então é isso aí pessoal espero que tenham gostado da videoaula certo é cumprida mas bem explicado certo lembrando que não se esqueça de compartilhar se inscrever no canal no canal dá o seu joinha aí né para poder estar ajudando também tá certo isso aí valeu até a próxima e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí